A Comunidade Cristo Servo lhe oferece o Evangelho do Dia. A Paz do Cristo Servo, irmãos, hoje, 22 de dezembro de 2021, quarta-feira. O Evangelho é o de São Lucas, capítulo 1, versículos do 46 aos 56. Naquele tempo, Maria disse, Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias, socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometer aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua posteridade. Conforme prometer aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou três meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Na leitura da Léxia Divina do Evangelho de hoje, então, vimos São Lucas narrando a continuação. Depois que Maria recebeu o anúncio do arcanjo Gabriel, ela subiu a montanha e foi ao encontro de Isabel para servi-la, pois ela estava gestante, sozinha e já de idade. Ela ficou ali, então, por três meses, servindo Isabel, até que depois João Batista nasce, e ela desce, então, para seguir a sua vida. É aqui, vemos o Magnificat, o Cântico de Maria, depois que Isabel diz que ela é a mãe do seu Senhor, que devo a honra de receber a mãe do meu Senhor. Então, Maria diz com este canto que Deus é o grande, o poderoso, o magnífico. Ela é a humilde e simples serva e foi o Todo-Poderoso que fez nela grandes coisas, grandes favores. Ela dá a glória que ela recebe a Deus, dizendo que foi Deus quem tudo fez na vida dela. Partindo para a meditação do Evangelho de hoje, podemos nós também dizer que foi Deus que tudo fez em nossa vida? Ou queremos tomar para nós alguma glória, algum favor, algum merecimento, algum mérito? Será que também nós estamos reconhecendo, assim como Maria, que todas as graças, tudo aquilo que nós temos, que recebemos, vem de Deus, a vida, a saúde, a casa, a família, o trabalho, e todas as coisas vêm de Deus? Ou ainda reclamamos e não reconhecemos as graças e as bênçãos e a misericórdia de Deus ao nosso favor? Na terceira etapa da Léxia Divina, a oração. Rezemos a Deus, então, meus irmãos, louvando e bem-dizendo, reconhecendo que Deus é maravilhoso, que Deus é bondoso, que Deus é misericordioso, que Deus é manso, que Deus é humilde, que Deus tem piedade de nós, que Deus vem em nosso encontro, que Ele é a nossa rocha, a nossa fortaleza, a nossa segurança, a nossa cidadela, Ele é a nossa providência, tudo aquilo que temos e somos, foi Deus quem nos deu, foi Deus quem nos capacitou, e todas as coisas ruins não vêm de Deus, mas talvez foi pelo abuso da nossa própria liberdade, Senhor, nós reconhecemos isto, e queremos te pedir, Senhor, a graça da gratidão, queremos ser gratos e render louvores e adoração, assim como Maria, nossa Mãe, lhe rendeu. Amém. Quero convidar você para deixar no chat aí o seu comentário, a sua meditação, se você quiser tirar dúvidas, fazer suas perguntas, quero convidar você ainda a dar o seu like e compartilhar este vídeo, para que tantas outras pessoas também possam ser evangelizadas. Queremos ainda louvar a Deus pelos nossos benfeitores, que fazem possível esta gravação. Seja você também um benfeitor da Comunidade Cristo Servo. Muito obrigado. Deus os abençoe.